alô galerinha bom dia boa tarde boa noite meu povo é isso aí começando mais um vídeo galera estamos indo lá para a terra do meu pai o nariz está entupido tá aqui tá gripando acho que é gripe estamos indo lá para a terra do meu pai o pai convidou a gente vai fazer uma pamonha lá hoje agora deve ser umas oito e meia da manhã já tá quase começando a pamonha mas já tá quase chegando também a gente parou aqui para tirar uma foto ó cuidado parou aqui para tirar uma foto e também fazer a abertura do vídeo isso aqui galera o rio carapalã esses dias ele transbordou viu deu enchente passou por cima da estrada só que a gente não tava aqui para para filmar aí não teve como a gente fazer o vídeo esse ano de enchente mas ele passou por cima da estrada lembra que a gente vai fazer pamonha pulmonha quem gosta de vídeo de pulmonha estamos indo agora para lá estamos eu acho que já pegaram milho lá já lá na roça né acho que já com certeza esse momento o pai deve já tá arrancando milho lá mas a galera lá e agora não chega lá vocês viram os últimos vídeos ainda galera que a gente fez lá e luis alves né rio araguaia em bandeirantes e luis alves pois é a gente fez esses vídeos lá e agora a gente já vem para casa já estão na nossa casa na nossa região e indo para a roça do meu pai e já convido o povo para ir lá para o outro canal a gente abriu um canal é voltado a pesca feminina o elas também pescam o link tá na descrição do vídeo aí vai tá rolando o vídeo lá dessa pescaria beleza então é isso aí bora lá vamos com a gente eu quero só se for com dois queijos a minha família soltar os vídeos aqui da nossa região que a galera gosta demais também bora 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Essa aqui é a estrada que vai para o pai. Igual eu falei que deu o enchete, só que a gente não estava aqui para filmar. Muito grande, né? E olha só, levou essa ponte, só ficou uma prancha, a água. E ainda está cheio o rio um pouco. E levou aquela ponte ali também. Eita! Olha o jeito! Agora nós não passamos aqui, nós temos que pegar o desvio. É mais longe. Fazer uma volta grande para poder chegar. Para vocês verem. É, piruleta! Essa é a outra ponte aqui. Também, olha. E aí, olha. Lascou! Caraca! Lascou! Não tem ponte! Você coloca as motos assim na cocunda. Vai tu! Isso aí é fundo! Aí você volta assim e aí nós vamos. Isso aí é fundo. Sei quem lembra aí, nós pescamos aqui de cima. Quem mora bem aqui, tem que dar aquelas volturas todinhas. É, tem gente que mora ali e vai ter que dar uma volta muito para a colazão assim. Vai aumentar aí uns 20 quilômetros mais. Pois é. Levou a ponte. Agora tem que arrumar. Sei nem quanto que vai arrumar aqui, né? É, galera. Então, bora lá fazer a volta, né? Porque aqui não passa, não. Epa, mãe! É difícil! Mas nós já sabíamos. Ah, galera. Lembrando. Já sabíamos que aqui estava caído. A gente deixou nossas coisas ali na frente, na entrada que a gente vai. Que a gente já sabia. Só para vir filmar aqui para vocês mesmo, entendeu? Só veio filmar. Só veio registrar aqui, ó. Você viu tanto que a chuva foi violenta também esse ano. E nós estávamos viajando e não deu para mostrar para vocês. Mas a gente ficou sabendo. Você viu vídeos de pessoas. E é isso. Água transbordou das estradas e tudo. Levou ponte. Então, bora lá. Com o sol já está quente, eu acho que o pai já está erralando o milho, ó. Mais uma pontezinha ruim só estava. Esse daqui é os estragos da chuva. Esse aqui já é o desvio, viu, galera? Já é o desvio. Parazão sem açúcar? Não, nesse tempo aqui as estradas ficam desse modelo. Tudo ruim. Só é. No tempo da chuva, que agora precisa ver muito. Aí, bagunça tudo. É. Parece que uma carreta ali não passou. O trator está puxando, eu acho, né? Já. Então, os atoleiros foram para cá, ó. Passa da caminheta para nós ver. Opa. Opa. Tanto ao lado, maltratou com o chão. Ela era deitada. Deitou, hein? Estava deitada. Quase tombou. Ela era deitada. Hã? Ah, mas ela deitou Ela deitou Será que tava do outro lado? Do outro lado aqui E a caminhonetona aí vai passar também Uma tritonzona Essa é bruta Triton? Que? Triton? Vamos ver Triton passa de boa O que? O que foi? Vai pra lá Ela vai passar do lado da atual Atola não? Atola onde mesmo? Atola não Triton não atola não Aí gente, ó Aqui A carreta tava do outro lado de cá, ó Tá vendo? Que aqui eu acho que deve tá fundo, ó Essa parte aqui Olha, ó Tem a parte de cá também Aí pelo que eu acho Ela deve ter Caído aqui, ó Nesse negócio E tombou do lado de lá, ó Tá vendo a amassada aí do Do capim? Entra pra dentro, perolita Aí, ó Aí eu acho que foi isso Olha o olho dela aí, ó Peraí Que eu vou mostrar melhor pra vocês Com medo de escorregar Esse aqui tá liso, gente Ui Olha aí o olho Espera aí Que eu vou filmar você passando Olha o olho da bicha Tá liso Parazão Pois é, derrubou bastante o olho, né Bota lá, a lateral lá A lateral de cá Oi, ó Toda suja Toda suja, bichona Mas deu certo Nossa, mãe Ela tá derrubando bastante o olho Será que furou? Bora Pode passar aí Que eu vou passar por aqui Olha aí, ó Os pneuzão da bruta Não sei se esse aqui é o olho Esse é a água É o olho que tá derramando? Não, até Bosta dos alhos Ah, tá Graças a Deus Faz hora que você estava aí? Eu dei óleo aí, tá Desde ontem? É Caraca Tinha gado? Tinha, tá 33 33 bezerros 33 bezerros? Mas não machucou nenhum não, né Não Tinha 33 bezerros Desde ontem Que eles estavam Ah, tá Foi outra noite? Tardinho Já Passou ontem aqui Só que não passei E tudo em outra Daí eu acho que Depois vim Mas daí Era melhor Carregado Carregado É o menino Que tá Carregado Você viu ela? Não Não A caminhonete atritou Enganchou Bem aqui Cuidado Pra não cair Que tá Que tá Que tá Que tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai passar de novo. Foi uma barbeiragem. É, eu acho que foi uma barbeiragem, porque aqui ele entrou errado, né? Mas acontece, acontece. Aí ela bateu lá, enganchou, aí ele voltou. Mas deu certo no final, né? Nós nem conhece essa turma aí, galera. Nós se encontrou aí na estrada aí no atoleiro lá, de onde a carreta tava tombada. E agora aqui de novo, na frente. Não tem enganchado nenhum nome. Nós só grava. Aí, ó. Tá, vamos passar. Assim que passa, rapaz. Aí, galera. O caminho que a gente cortou, nós saiu por aqui, ó. Mas a estrada certa, que é mais perto, é por aqui, ó. Aí a gente fez essa volta aí toda. Agora tá chegando. Atrasou, né? Agora já vai dar 10 horas. Chegou, galera. Essa terra aqui já é do pai, ó. Vamos cacau. Cacau lá maduro. Cochete demais pra abrir, hein? Ai, Maria. Ah, tá bom! Agora vamos tomar a coiada, que nós não estamos perto também. A coiada, a coiada, a coiada. Gente, a coiada é porque ele foi buscar o leite desde cedo e até agora não voltou. Por isso que eles estão falando a coiada. Coiada! Chegou agora. Chegou agora. Chegou agora. Que hora que é agora, Mirene? 11 horas. 11 horas? Que hora que ele saiu? É, 6h30. É, coiada mesmo. 10 horas, 10h26. Que 11 horas, o quê? Ei, bom? Bom demais. O dia de pamonha hoje? Olha, uma pamonhinha, né? Fazer um curau, um curau, um leite de talepa, fazer um curau. Ah, ah. O que é isso, pai? Tudo bem? Bom, senhor? Bom, tá? Eu estava preocupado, não sei, ué. Se a gente saiu 12 horas, 6 horas. Não, eu tinha um caminhão tombado por lá. Ah, tá. Você estava contando ali, o Valdinho, Marraza, o Navarrete. Deu tombado, tinha... Tomou depois que eu passei. Pô, então, hein? 4 horas da tarde de ontem. 4 horas, porque eles falam se fosse 4, 5 horas, né? Não, eu acho que era mais que ele, mas passou quase 5 horas. Então foi. Bora fazer pamonha? Bora. Bora fazer pamonha. Ah, filmou-me já, olha isso. Já? Chegamos, graças a Deus. E o povo já está pegado ali, olha na pamonha, né? Chegamos atrasado, já está o processo meio cambiodado. Olha quem chegou atrasado também, que foi lá buscar o leite, desde as 6, e aí chegou agora 10 e pouco, né? Não, você está com trama aí. Pouca hora, não tem meia hora que eu saí. Dizendo esse, você já ia trazer a coiada já. Dizendo que a coiada que é bom para botar na... para fazer a pamonha. Ah, então está ótimo, então, né? É por isso que eu demorei mais para fazer a coiada o leite. Então, está bom. O povo já está pegado aqui, olha. Um milhão aqui. As palhas para botar a pamonha. O deva já está aí pegando também. Já está tudo no jeito. Então, o próximo vídeo aí, vídeo de pamonha. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço. Já se inscreve no nosso canal. Rumo a 300 mil, se Deus quiser, até o final do ano. E o próximo vídeo vai ser a gente fazendo pamonha. Vocês viram aí os imprevistos que tivemos agora na vinda para cá? Gente, a época de chuva para cá é desse modelo, entendeu? Aí, quando entra o verão, e aí eles arrumam as estradas tudo e tudo volta a ficar tudo ao normal. As pontes vão arrumar também, então vai ficar tudo ao normal. Tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto